Deputado, foi uma manobra para tentar vencer aqui a votação do relatório? A substituição foi combinada? Quando a substituição do deputado Júlio como líder? Você pergunta para o líder do bloco, tá certo? E se é manobra ou não? Essa é uma conclusão sua. Eu acho que isso aqui é tudo regimental. Tudo que foi feito aqui está com base no regimento. Acho que você viu agora no Congresso Nacional as comissões técnicas mudando os membros da comissão, o que é plenamente possível no que está previsto no regimento. Isso faz parte da dinâmica do parlamento. Isso aqui não é nada estranho. O que deve prevalecer, e o regimento é muito sábio, o regimento resguarda a maioria. Quem deve prevalecer na democracia é a vontade da maioria. Se a maioria aqui é a favor de uma determinada posição, logicamente que seria estranho se o regimento assegurasse que a minoria venceria a maioria. Logicamente que a minoria tem o direito de espernear, de discutir, de debater, tem seu direito, seu espaço. Isso está previsto no regimento. Mas no final sempre prevalece a vontade da maioria. O governo não considera mais o PP um aliado? O deputado Júlio, aqui ao seu lado, disse que se sentiu humilhado enquanto alguém que é membro da base desde o início. Pois é, mas essa é a posição do deputado Júlio. O PP é aliado, a não ser que o PP queira seguir outro caminho. Mas o PP é um aliado importante, tem participação no governo de primeira hora, reconhecido por todos nós. Aqui foi uma decisão pontual. O senador Cílio Nogueira foi informado, inclusive, das mudanças que o governo faria. O próprio governador se encarregou de fazer esse comunicado para o presidente nacional do PP, que é piauiense, como todos nós sabemos, exatamente para evitar qualquer interpretação diferente. O governador precisaria tomar essa decisão e, considerando que ele precisaria ter a maioria para votar aqui no plenário, ele decidiu, portanto, fazer a convocação ou trazer os secretários de volta, os deputados secretários de volta, para compor aqui a casa. O comunicado foi feito quando e que horas? Não posso te adiantar, mas eu sei que foi feito ontem, porque ontem eu fui informado disso pelo secretário de governo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.